Fala galera do YouTube, Miguel na... Aqui quem falou é o Miguel Marques, conhecido como Miguel Foda E galera, eu tô muito, mas muito tempo mesmo De... sem postar vídeo pra vocês Então, hoje eu tô trazendo um vídeo bem legal Espero que vocês gostem Ó, vou pausar aqui pra mim ir Pra mim ir pro vídeo Vou fazer do verso só Quer dizer, só o verso do... Gente, nos vídeos eu tenho posto meio errado Tive posto do verso só Nem tem jeito disso, né? Então, vamos Vamos lá Calma aí, ah, não vou pausar não É bom que o vídeo fica bem... Ah, vou fazer um vídeo aqui Vou fazer Só o verso do... Vou pausar mesmo Falou galera Espero vocês até a próxima Ó galera, voltei bem cedinho, né? Porque demorou um minuto, galera Tinha noção disso Demorou um minuto Ó galera, como vocês viram Tava muito tempo que... É... Eu tenho uns problemas aí com meu avô e com minha mãe Lógico que meu avô e minha mãe não namoram nem é casados, né? Mas eu tenho uns problemas aí de guarda compartilhada Não sei se vocês já ouviram falar Eu tenho uns problemas Mas... Eu trago o vídeo pra vocês mesmo assim Nossa, caiu bem em pé aqui Olha, pra vocês verem Eu não tava viajando, tá gente? Tava passando férias na casa da minha mãe Muito louco, né? Ter duas casas pra morar Muito louco Ai... Mas... Confesso Morar com mãe não é bom É ruim Ainda mais quando a mãe vai envelhecendo E vai ficando chata Já peguei a Scar, gente Olha, pra vocês verem O som tá bem baixo Bem baixo mesmo Mas não tem problemas não Eu não sei vocês, galera Mas quando eu jogo solo Eu tenho muito medo mesmo de cair na... Na ranqueada Tem uma pessoa lá, gente Será que eu ruxo? Eu não ruxo Do jeito que eu sou meio louco Eu vou ruxar Do jeito que eu sou meio louco Eu vou ruxar Boa, galera Tem um squad inteiro aqui? Tá doido Eu tenho quase tudo minhas balas Ó, galera Tem um caralho lá Vou ir lá ruxando ele já Vou ir por cima Pra ele nem me ver Nem notar que eu tô em cima dele Nossa senhora Nossa, galera É uma vida boa É uma vida boa a mim Só queria saber não Onde que tá esse jogador Nossa Ele tava de MP40 e eu não vi ele Ei, merda Galera Galera Espero que vocês tenham gostado Vou ir pro próximo round Esperem um minuto Gente Voltei Eu não vou usar o meu mapa do tesouro Vou pular sem Vou pular em Bimas Gosto muito de Bimas Esse é o lugar mesmo que eu pulo, galera Eu vou pular aqui embaixo Eu vou pular aqui Pronto, só Tchau Oh meu Deus Opa Ele só faz nada Eu também pular mais Eu vou pular aqui Eu só tô volando E cancellation Até daqui Não Um piuma Ficou muito medo de descer Opa! Eu acolhei que tem uma vez aqui Nossa, que surto Agora eu percebi Que eu tinha que ter pegado A pior coisa Que eu odeio mesmo, galera É ficar pegando essas armas aqui Elas gastam muita bala, sabe? Nossa Eu vou tirar a ferramenta aqui Porque senão eu vou acabar pegando ela só assim Ah Tá bom Onde é que é? Tchau 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 Ela vai com bastante bala em você É muita mina Calma galera, eu vou sem medo e vamos preparar Calma galera, eu vou parar aqui Pra ver nada que o cara tá Pra ver nada que o cara tá Nossa galera, como assim o menino não morreu Eu que gasto tudo nas balas e eu que me ferro Mas aí eu tô conseguindo Oi Deve estar por aqui em algum lugar E não acreditaram no que que ela fez Isso aqui E aí Nossa senhora Falou galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau